Minha mulher diz que eu vou pro boteco, beba até encheu o caneco Chegutando os peteleco, gritando e quebrando os treco Chamou o garo de magreco Diz que eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada, atormento a coitada Que acorda, tordoada, sai correndo assustada Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Se a casa ela demora, eu entro em desespero Diz que eu posso estar no maior astral Se aparece o emprego e eu começo a passar mal É mentira, é mentira dela Mentira Que eu vou pro boteco, beba até encheu o caneco Chegutando os peteleco Mentira Que eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Eu sou a Lenita de Vermont Aqui participando do evento Da visita da Beatriz em Guaracuava Gostaria que analisasse aí Como que está vendendo o segundo turno Essa campanha para o José Serra Sempre participando Nunca deixei o convite Quando eu recebi o convite aí Para definir aí a questão Do município de Vermont E também do Paraná Com muita honra Fui convidada para estar hoje aqui em Guaracuava Aí junto com os prefeitos da Cantuca e Iguaçu E o nosso governador Beto Richa Já participei em Cascavel Semana passada No qual ele aí Junto com os prefeitos Ele quer fazer um grande trabalho Para todos os paranaenses E eu como represento O município de Firmonde Sempre participando Pedindo aí a ele o apoio Para que me ajude E eu defender A cada cidadão vermondense E no primeiro turno A senhora foi Osmaria Dias E foi Dilma O que a senhora acha Que o povo de Vermont Vai pensar da senhora Apoiando o José Serra agora? Não, a questão Não existe uma cobrança E sim eu vejo Dos grandes políticos Um respeito Pela opinião do povo E também aí A fidelidade Pela questão Das coligações E a prefeitura agora O pessoal vai trabalhar Para a serra? Não, assim a gente Não definiu nada, né? Eu estou cuidando Do meu trabalho lá E estamos aí Lutando Sempre para defender A população de Firmonde Mentira Que eu vou tudo O teco meu Até encher o caneco Chego dando os pepele Mentira Que eu levanto No meio da madrugada E vou no quarto Da entregada Mentira Que eu fico o dia inteiro No terreiro Esperando a vizinha Quando entra no banheiro Mentira Música 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 O município de Firmonde Sempre participando Pedindo aí a ele o apoio Para que me ajude Eu defender A cada cidadão firmondense O município de Firmonde Sempre participando Pedindo aí a ele o apoio Para que me ajude Eu defender A cada cidadão firmondense O município de Firmonde Sempre participando Pedindo aí a ele o apoio Para que me ajude Eu defender A cada cidadão firmondense Não, a questão Não existe uma cobrança E sim eu vejo Dos grandes políticos Um respeito Pela opinião do povo Um respeito Pela opinião do povo Um respeito E na 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 opinião do povo Mentira Que eu fico o dia inteiro No terreiro Esperando a vizinha Quando entra no banheiro Mentira